Muita gente fala que quando faz uma cirurgia na perna, que coloca algum tipo de parafuso, sente sensibilidade quando está frio, quando o tempo acaba ficando mais geladinho. E aí a dúvida também é em relação aos implantes dentários, a prótese protocolo, que utiliza alguns parafusos na boca e que tem essa dúvida. Pode acontecer de sentir também uma sensibilidade no dente por conta desse parafuso? Isso é o que a gente vai falar no podcast de hoje. A doutora Juliana vai te explicar tudo nesse episódio sobre implantes dentários. Mas lembrando que no final desse vídeo a gente tem uma surpresa para você. Está começando o podcast Santê. Dicas para uma boa saúde vocal com apresentação de Guilherme Camilo e doutora Juliana Leite e convidados. Bom doutora, a dúvida é em relação à sensibilidade ao tipo de material do implante, que é o parafuso. A gente fala que quando faz uma cirurgia em qualquer lugar do corpo, o parafuso acaba trazendo uma sensibilidade para a pele, para a gente. Quando o tempo esfria, fica mais frio, quando vai para algum tipo de país ou local que a temperatura é mais abaixo de zero. E aí a dúvida é em relação aos implantes dentários, a prótese e protocolo. Essa sensibilidade ao frio, ela pode acontecer também com o implante dentário? Olá gente, então a sensibilidade não só ao frio, mas sensibilidade após o implante ser instalado, por tapete e região de nervo, já aconteceu. Essa sensibilidade é mais em virtude não só do material, mas da região onde ele é inserido. Então tem regiões que são mais vascularizadas, que passam em nervações, principalmente essa região manibular. Então tem implantes que ficam muito próximos do nervo, do canal manibular. Então nesse tipo de situação, às vezes o paciente apresenta sensibilidade. Mas assim, em relação a ser pelo material, em questão de associar ao material, o titânio mesmo que é feito em implante, isso não tem muita relação. Mas é mais em relação à inserção do parafuso numa região que pode passar em nervações. Aí o paciente pode sentir, sim, algum tipo de sensibilidade, mas também não é nada que seja não controlado, dor, nada disso não. É em algumas situações, principalmente, inclusive, pós a cirurgia, onde o implante ele fica, pode estar ainda cicatrizando, fechando ali aquela região. E aí, nos processos dos 4 meses, pode sentir um pouquinho local, mas aí não nada que cause dor, né? Dor no processo dolorido. Bom, a gente falou sobre a sensibilidade em relação aos implantes dentários. Você conferiu esse episódio agora. Lembrando, como a gente falou no começo desse episódio, temos uma surpresa para você, que você vai conferir agora. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do podcast da Santeio, onde a gente falou sobre implantes dentários. Mas a gente também fala sobre alinhadores invisíveis, lentes de contato e tudo que você quiser saber, você pode mandar aqui nos comentários. Se inscrever no nosso canal, que a gente vai falar sobre saúde bucal de toda forma que você queira saber. Manda para o seu amigo, manda para a sua família, que a gente fala sobre tudo que você precisa saber. Lembrando que a gente está localizado na Avenida Bernardo Vila de Mel, próximo ao Shopping Guararapes, bem pertinho de você. Até o próximo episódio e tchau, tchau!